A CIDADE NO BRASIL 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 Eu penso que o retalho na área do vestuário a nível nacional também é pouco portanto nós temos poucas empresas cá a trabalhar e online muito menos por tentação a sacar por se destacar temos sim outras empresas que estão relacionadas por exemplo a Pafoá outras empresas que estão na área do retalho também acessórios ou outro que estão a fazer também um bom trabalho é pena que eu acho que em Portugal ainda não evoluímos muito ainda estamos muito agarrados à publicidade tradicional por exemplo investimentos gigantes enquanto que não damos tanta prioridade ao online e ao contacto com as pessoas através das redes sociais investimentos gigantes é um caminho a percorrer-te